É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Bem-vinda, minha querida amiga do bem. Bem-vindo, meu querido amigo do bem, ao canal Três Arcanjos. Sempre orando, comentando, compartilhando e combatendo conosco nesse exército de São Miguel. Nessa oração, vamos invocar o poder de São Jorge Guerreiro para as nossas vidas. E também a proteção imbatível do nosso anjo, mentor e guia, São Miguel Arcanjo. Aqui, crescemos juntos na fé, no amor por nosso Deus, sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se coloque em uma posição orante, por favor, e deixe que a luz divina toque na sua cabeça. Eu vou orar por você agora. Feche seus olhos. Senhor Deus, olha por essa pessoa. Toca na sua cabeça. Toca na sua vida nesse momento. O Senhor que tudo pode. O Senhor que tudo conhece. O Senhor que tudo vê. O Senhor que pode estar em todos os lugares. Esteja agora na vida dessa pessoa. Dessa pessoa que ouve essa oração com tanta fé. Fortalece sua alma, Senhor. Fortalece a sua vida. Seu dia a dia. Seu combate diário. Suas dificuldades. Olhai por ela. Livrai-a de todo o mal, Senhor. De tudo aquilo que está afligindo seu coração nesse momento. Eu te peço, pelo poder dos anjos criados por ti, que a luz divina venha sobre a saúde do seu corpo e sare todas as dores físicas, mentais e espirituais. Toca, Senhor, na região, na área da sua vida, que mais precisa de cuidado, que mais precisa de atenção. Pai amado, Senhor dos senhores, não deixe que nenhum dos seus filhos, que oram e que creem, continue no caminho da dor. Senhor, tu és um pai bondoso. O Senhor conhece essa pessoa desde o ventre da sua mãe. A criou, a amou e também sei que aceita ela do jeito que ela é. O que és o Senhor do puro amor. Eu agradeço, Senhor, por tanto amor, por tanta compreensão, por tanta proteção e bênção, que está chegando agora na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vinde, Senhor, libertai essa pessoa de toda angústia e de toda maldade. Preenche todos os espaços do seu ser com a tua bondade e com a tua sabedoria. Gratidão, Senhor, por estar conosco nesse momento de oração. Deus altíssimo e misericordioso, tu que conheces os segredos escondidos do nosso coração. Conheces as nossas falhas, os nossos medos, as nossas aflições e angústias, desespero e por isso sabe tudo. Tudo o que temos feito, certo ou errado. Dá-nos a força e a coragem, Senhor. Pelo seu poder, queremos combater o mal e ele será desfeito com urgência de nossas vidas. Amém. Senhor, diante de nossas batalhas diárias contra as ciladas do inimigo, quero pedir também a proteção a seus servos e adoradores fiéis. São Jorge e São Miguel. Para que também, como fortes guerreiros, venham em defesa dessa pessoa que ora comigo, que está comigo nesse momento de oração. Que a sua santa armadura sejam agora colocadas sobre essa pessoa. Que seja colocada toda a força, toda a defesa, como um escudo de proteção, como uma aura luminosa em seu corpo, defendendo-a de todo o mal. Pai Celeste, ouve a minha oração. Ouve o clamor dos corações aflitos. Amém. Oremos juntos agora a São Jorge, defensor dos perseguidos. Ó São Jorge, meu santo guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e a confiança. Abre meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com vossas armas, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo, o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar. Cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza. Ajudai-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça que vos peço. Faça agora o seu pedido a São Jorge. Dá-me coragem e esperança. Fortalecei minha fé e auxiliai-me nessa necessidade. São Jorge, rogai por nós. Amém. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humilhados e submissos a vós. Oremos agora a São Miguel Arcanjo, defensor do povo de Deus contra as ciladas do demônio. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Deus o submeta. Deus o submeta, instantemente vos pedimos e vós, ó príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me, protegei-me com vossa espada. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas e espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra todo o mal. É isso que vos pedimos em nome de Deus, ó príncipe das milícias celestes, precipitando assim no inferno todo o mal que prejudica a nossa vida. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel, poderoso Arcanjo de Deus, próximo a nós. São Jorge, poderoso Santo de Deus, que intercede por nós. Sois ambos fortes guerreiros que nos ajudam a vencer as batalhas espirituais. Vinde ambos em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai da minha presença todo o mal e todo o ataque e cilada do inimigo. Com vossas poderosas espadas de luz, com as vossas lanças protetoras, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz da proteção e do poder divino. Abram os meus caminhos. Abram-se as portas da minha vida. Amém. Repita comigo. Senhor Jesus Cristo, São Miguel, São Jorge e todos os seres da luz, eu digo o seu nome completo. Coloco a minha casa, a minha família, digo o nome dos seus familiares. Todos os que moram comigo sob a proteção do sangue precioso de Cristo e de todas as forças espirituais dos seres da luz. Protejam esta casa de assaltos, de incêndios, violência, calúnias, difamações, maldições, mal olhado, mentiras e de todo o mal. Eu suplico, Senhor, tira do meu caminho todos os obstáculos, tanto espirituais como materiais, que bloqueiam, dificultam a minha existência, Senhor. Afaste toda a maldade, toda a inveja, os danos que as pessoas me causam, a má vontade contra mim, contra a minha família, as brigas, as discórdias. Protege meus bens. ao meu redor, aumente, dia a dia, a minha fé, a minha esperança, a minha caridade, a minha força, o meu ânimo, a minha saúde. Permita, Senhor, que eu possa todos os dias dar-te glórias. eu te peço em nome do Filho Jesus e de todos os seres da luz, anjos e santos. E assim dou glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Querido Deus, queremos pela Tua mensagem que nos esclarece, que ilumina, que nos dá força. queremos pela Tua sabedoria, pela Tua Palavra Santa, que tens permitido que passamos por provas difíceis, mas que nos ensina a manter-nos debaixo do Teu Santo Escudo. Queremos Te honrar, Te amar, Te glorificar por todos os séculos sem fim. Oramos também em favor dos nossos irmãos que se perderam nas derrotas da vida. Pai, levantai-os para viverem e desfrutarem o que Tu tens também para eles. Que nenhum deles permaneçam no caminho do mal, mas encontrem o caminho do bem e da salvação. Eu peço ao Espírito Santo e testemunhe tudo isso que digo agora nessa oração e que tudo isso se cumpra na minha vida e na vida de cada pessoa que ora comigo. Assim é. Cristo esteja contigo. Cure as Tuas feridas e cicatrizes. Cristo esteja ao nosso lado. Cure as nossas feridas e cicatrizes. Arcanjo Miguel nos marque com o Seu selo para que sejamos sempre protegidos e livres de todas as influências malignas que possam nos impedir de fazer a vontade do nosso Criador. que a graça seja manifestada nesse forte momento de oração e de entrega a todos nós a todos nós e desejamos e seguimos a paz o amor e a misericórdia de Jesus Cristo Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate São Jorge Guerreiro Rogai por nós Estivemos estamos e sempre estaremos aqui no canal Três Arcanjos reunidos em oração com muita fé com muita devoção e com muita certeza da graça manifestada em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém.